Este é o esse vídeo... Sim... Se inscreva no canal para la presença de assuntos donos. Esperamos que para! Vamos lá e para lá. Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, tinha um cara nas minhas costas, tinha um cara nas minhas costas aqui já puxando, velho. Bom, não, acho que eu fiz merda, mano. Rapaziada. É exatamente aqui. Tchau, tchau, tchau. Eu acho que tem mais no prédio da frente, se pá. Será que tem? Ó, PKD chegando lá. Tá rasgado. Gopei. Caraca, olha essa segunda frente, PKD. Vou rushar lá, mano, fui. O maluco vai tentar clicar, eu acho. Eu acho. Falei que deve tentar clicar. O que eu tô fazendo aqui vai dar muito bom, velho. Pera, pera. Dropei um lá, velho. Soldado inimigo chegando. Mais um, mais outro, mais outro chegando de pequena aí, velho. Pegou. Boa. Saleram aqui embaixo, tem um lá. Fui, mano. Fui, Wiresão. Pera, pera, relaxa. Encarou a mirada direita aí, velho. Foi também. Boa, Wally. Tá futelhado que você morreu? Tá, tá, aham. Nossa senhora! Tem ataque pra mandar lá? Meu pai amado, aham. Caçaram aqui. Caçaram aqui atrás, ó. Caçaram aqui atrás, ó. Ó. Dourado, Wally. Relaxa, não vai ter máscara, velho. Ó, Wally, vai! Peguei. Vou tentar abrir aqui, pera. Rasguei mais outro, rasguei mais outro, aham. Vou abrir mais um. Só tem mais um, Wally. Na vida aqui comigo. Tem aqui também. Foi, 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 foi. Foi todo mundo. Relaxa, também tem eu. Aqui na frente, aqui na frente, olha. Tô pleitando. Pera, pera, pera. Tô pleitando, pera. Vou carregar, mano. Vamos, molequinho, pega a Polly. Pega a Polly. Ai, aí, aí, não teve o que fazer, velho. Ele vai ter que ficar dropado ali, mano. Tchau, tchau.